A primeira vez na história, penso eu, em que somos um número de pessoas significativo, embora não sejamos muitos, mas estamos todos no mesmo sítio, é agora. São, de facto, desde os últimos 30 anos. E nesse aspecto é um período extraordinário. Grande parte das pessoas que pertencem ao sistema agora estiveram lá fora e foram expostas a outras culturas, etc. E por isso é que os miúdos irem para o estrangeiro, com bolsas, para voltarem, claro. Eu acho que é importantíssimo, porque em princípio são expostas a outra cultura, não é porque já haja muitos laboratórios muito bons em Portugal e não haja muita coisa boa em Portugal, mas o ser exposto a outra cultura, mesmo hoje, é muito importante. Obrigado. Obrigado.